Vire à esquerda 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Passe e vira à direita. Vire à direita. Repasse e vira à direita. Vire 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 à direita. E vai assim para virar à esquerda Vire à esquerda Prepara-se para virar à esquerda Vire 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 à esquerda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vire à esquerda Tchau, tchau. 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 Tchau.